Não Brinque de Amor Comigo Não Brinque de Amor Não Posso Ver Teu Coração Dando Gritos No Escuro Por Isso Me Disse Eu Sou Seu Amor De Verdade Não Dá Pra Viver Esperando Pela Sua Saudade Vem, Vem Pra Ficar De Uma Vez Eu Te Quero A Toda Hora Amor Não Vai Embora Amor Não Vai Embora Vem, Tira A Solidão De Mim Fique Aqui Não Vai Embora Seu Lugar É Nesse Coração Que Chora Amor Eu Preciso Amor Estar Em Um Porto Seguro Não Posso Ver Meu Coração Dando Gritos No Escuro Por Isso Me Disse Eu Sou Seu Amor De Verdade Não Dá Pra Viver Esperando Vem, Vem Pra Viver Esperando Pela Sua Saudade Vem, Vem Pra Ficar De Uma Vez Eu Te Quero A Toda Hora Eu Te Quero A Toda Hora Amor Não Vai Embora Amor Não Vai Embora Vem, Tira A Solidão De Mim Fique Aqui Não Vai Embora Seu Lugar É Nesse Coração Que Chora Vem, Vem Pra Ficar De Uma Vez Vem, Vem Pra Ficar De Uma Vez Eu Te Quero A Toda Hora Amor Não Brinque De Amor Comigo Eu Já Não Aguento Palavras Bonitas Tapeiam Mas Se Vão Com O Vento Os Atos São Mais Importantes E Mais Convincentes A Tempos De Amor A Tempos Deixamos A Fase De Adolescentes Amor Eu Preciso Ancorar E O Porto Seguro Não Posso Ver Não Posso Ver Meu Coração Dando Gritos No Escuro Por Isso Me Diz Se Eu Sou Seu Amor De Verdade Vem, Vem Vem, Vem Pra Ficar De Uma Vez Eu Te Quero A Toda Hora Amor Não Vai Embora Amor Não Vai Embora Não Vai Embora Vem, Tira A Solidão De Mim Fique Aqui, Não Vai Embora Seu Lugar É Nesse Coração Que Chora Meu Coração A